E aí galera, beleza? Como é que vocês estão meus amigos? Como sempre, vários assuntos pra gente comentar. A gente vai começar falando uma coisa bem rapidinho, que foi uma matéria que saiu aí na Folha de São Paulo sobre o tal de Mandetta e o Três Oitão, né? Um livro aí do ex-assessor de Mandetta que tá falando assim uns baixos, uns segredinhos do Mandetta. Depois aqui um dos nossos assuntos principais, botei aqui de amarelo nossos três assuntos principais do vídeo de hoje, que é a questão do Alexandre de Moraes. Isso é uma reportagem extremamente longa, comprida, que aborda sobre vários assuntos, que depende de ver algumas coisas que estão acontecendo. O título aí que até que eles trazem, a tempestade passou, fala sobre a questão dos inquéritos contra a direita e uma possível paz com Bolsonaro. Vamos comentar sobre isso aí, né? Será que realmente tá existindo aí uma pacificação das relações entre o judiciário e o executivo? Também vamos falar aqui de um assunto... Gente, isso aqui é muito interessante. Projeto de Poder, Sérgio Moro. A gente não vai trazer muita notícia do Moro, é um assunto que eu acho que a gente nem vai perder muito tempo assim falando, mas quero mostrar pra vocês uma coisa que teve ontem na Jovem Pan com o Constantino e algumas matérias que também saíram ao longo do dia e algumas questões que envolvem principalmente o antagonista e a narrativa que o antagonista tá tentando enfiar goela abaixo nos últimos dias. Vocês vão entender toda a questão. Depois temos aí a questão de Maia, novo ministro do MEC. Tá rolando um lobby pra Maia ir pro MEC. Isso também vem até com o antagonista. Depois temos a questão que também é assunto-chave do dia que todo mundo comentou, que é a questão de Dória. Beleza, todo mundo já sabe da questão da obrigatoriedade. Vou mostrar pra vocês a resposta de Bolsonaro, só que eu quero mostrar as últimas coisas que saíram do nosso desgovernador de São Paulo com aquele país, né? As matérias que relacionam Dória, sua empresa, o Lee de China, com o país. Depois vamos falar a questão de Estados Unidos, Brasil, contra o Furo de São Paulo. Mais algumas coisas que estão acontecendo e por que o pessoal tá tão temeroso com as coisas que vêm acontecendo no Brasil. Vamos falar aí a eleição de 2020. Tem algumas coisas que apareceram. Bolsonaro acabou de postar em suas redes sociais um vídeo que eu acho que vale a pena de comentar. E pra terminar o vídeo, tem aí uma nova campanha que o governo fez durante o período aí do dia do dia. pra comemorar o dia do professor. E o governo deu umas indiretas. Interessante pra gente saber o que o governo vem pensando. Mas vamos começar, já me alonguei demais. Essa notícia aqui é rápida, mas eu quero dar notoriedade. Porque se isso daqui, gente, fosse dito por outra pessoa, ninguém ia levar, sabe? Não, tá de... Na verdade é o seguinte. Se isso daqui saísse da boca de um direitista, ia ser aquele alarde. Ia ser matéria na Globo, matéria na Folha de São Paulo, no Estadão, na Jovem Pan. Sabe? Em todos os veículos da grande mídia. Luciano Huck ia comentar sobre o assunto. Sérgio Moro ia comentar sobre o assunto. O STF abriu o inquérito. Mas como é sobre o Mandetta, saiu uma notinha no UOL, uma matéria assim pequena, na Folha de São Paulo. E vejam só. Mandetta falou em usar um 3-8 contra filhos de Bolsonaro durante um desabafo. Diz aí um livro. Que livro é esse? Sarita nos explica que um ex-auxiliado Mandetta relata em livro que na véspera de sua demissão, em 15 de abril, o ex-ministro teria dito sobre os filhos de Bolsonaro. Minha vontade é pegar um 3-8 e cravar neles. Pelo menos, passava minha raiva. Imagina se essa fala fosse feita contra alguém, né, do grupinho dos Bonitos e Cheirosos. Imagina se essa fala fosse feita na reunião ministerial. A gente viu o que teve na reunião ministerial. O Abraham falou que se dependesse dele, ele começava a prender. Só foi o suficiente para ele ser exilado. Damares falou algumas coisas. Olha a dor de cabeça contra Damares. A perseguição contra o Salles. Mas como é o Mandetta, ninguém vai falar nada. Aí você vê, né? E o Mandetta, de acordo com isso daí, de acordo com esses relatos do livro, ele falou que ele disse que ele não se lembra dos fatos narrados. E afirma que em meio à epidemia, os filhos do presidente não faziam parte de suas principais preocupações. O livro Guerra Saúde está em pré-venda e será lançado em 10 de novembro. O livro traz algumas coisas também, traz críticas para o governo. Agora, essa daqui, essa fala do Mandetta bem interessante, né? É o verdadeiro ódio do bem. Está liberado. E aí, pessoal? Já nossos assuntos chefes aqui do dia de hoje. A gente dá uma olhada aqui com um pouco mais de cuidado. Antes de entrar na matéria do dia de ontem, quero lembrar vocês que, recentemente, a Veja, que foi o mesmo grupo, editorial aí, que fez a matéria, tinha soltado a matéria que dizia deixem o ministro Alexandre de Moraes trabalhar. Era a matéria aí feita pelo filho da Miriam Leitão, defendendo, falando que o Alexandre vem fazendo tudo de sensacional, maravilhoso, que ele está completamente certo no que ele vinha fazendo. E aí, a gente viu toda aquela escalada do STF, tudo que vem acontecendo, como foi o problema essas ações. E aí, agora, temos uma nova entrevista com o Alexandre de Moraes que respondendo várias perguntas. E vejam só, na revista mesmo, assim, você pega a revista física, páginas amarelas, bonita, olha que foto, que homem, e você vê, ó, a tempestade passou. O ministro diz que choques entre o executivo e o judiciário são normais no início de qualquer governo e que a relação entre os poderes tende a ser mais tranquila de agora em diante. Fazendo uma cena, né, de vez, a tempestade passou, mas beleza. Você vai para a matéria online, tem aqui outro título, Alexandre de Moraes, vivemos em uma estabilidade democrática, está falando que agora estamos em uma estabilidade, o Brasil está calmo, o ministro diz que choques são normais no início do governo, blá, 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 blá. E aí, o repórter, o Tiago Bronzato, faz uma pergunta, os recentes conflitos entre os poderes ameaçaram a estabilidade democrática, sabe, essas disputas, executivo, legislativo, se ele me falasse que Bolsonaro fez alguma coisa, eu falaria, rapaz, não acredito, vai ficar nessa o tempo todo, mas ele vai lá para falar o seguinte, temos 32 anos de estabilidade democrática, o que não significa 32 anos de tranquilidade, são coisas diferentes, o que consagam a democracia nos moldes ocidentais? Olha só, moldes ocidentais, achava que, tipo assim, eu não gosto muito desse termo, não gosto muito desse termo, porque talvez, conhecendo o Dória, vai falar que aquele país lá, que o Dória gosta de fazer coisa, também pode ser uma democracia, agora democracia nos moldes orientais, tipo a Coreia do Norte, a república popular, democrática da Coreia do Norte, então, o que é uma democracia ocidental para o Alexandre de Moraes? Eleições livres, beleza, justas e periódicas, não é tão livre eleição no Brasil, por dois motivos, primeiro, gente, um assunto que vale a pena comentar, tanto para vereador, quanto para cargos de deputados, vocês não escolhem, vocês não escolhem os vereadores e vocês não escolhem os deputados, é uma falsa sensação, o que é que acontece no Brasil? Tal do coeficiente eleitoral, às vezes, um cara lá que tem muitos votos, consegue lá um monte e sai trazendo um monte de gente junto, na carreirinha. Quando você olha a quantidade de deputados que foram eleitos mesmo pelo voto popular, se eu não me engano, posso estar enganado, não chega nem a 30, sabe, que realmente assim, foi eleito pelo voto. De 50, eu sei que não passa e o total são 513. Para vereador, vai se replicar. Outra coisa de eleição livre que vale a pena te comentar, que é um assunto para a gente manter na cabeça. Não existe no Brasil a possibilidade de candidatura avulsa, de pessoas não ligadas a partidos políticos. Então, a falsa sensação de liberdade, liberdade dentro da regulamentação da lei. Se você tiver um partido, se isso, se você tiver o coeficiente eleitoral, diversas coisas. Para prefeitos, presidentes, beleza, eleição majoritária. O voto, quem teve mais votos, venceu. Mas não é bem assim. Como é continuando? Poder judiciário independente é outro pilar, sabe, que ele fala aí. E mais um, imprensa livre. Não tivemos nenhuma eleição desmascarada, tivemos dois impeachments e uma enorme crise econômica, social e ética. Ninguém pensou em adiar as eleições em 2018, agora estamos no meio de uma pandemia e ainda assim teremos eleições. O poder judiciário é independente e a imprensa é livre. Então vivemos uma instabilidade democrática. Fiz questão mais uma vez de colocar, imprensa livre. Eu achava que a democracia devia ser um povo livre. Eu também, eu acrescentaria numa democracia, sabe, um povo que escolhe realmente ser um poder que sai do povo, emana do povo. A vontade popular é posta prática. Isso acho que seria uma democracia muito boa. Agora, quando eu falo imprensa livre, é mais uma forma de falar o seguinte, ó, a imprensa pode falar o que ela quer. Agora vocês, pô, vocês não são jornalistas, não são especialistas, então vocês, às vezes, podem praticar desinformação, sabe, fake news. Já a imprensa, quando coloca algo assim que não é verdade, foi um erro jornalístico. Por quê? É uma imprensa, né? Então, nem sempre eles acertam sempre, mas vocês não, vocês são fake news. Então, aquele discurso que tem assim uma carguinha ideológica. Mas beleza, vamos continuar olhando. Alguns setores, inclusive do judiciário, disseram que o governo Bolsonaro abalou essa estabilidade democrática. Governo abalou. Aí o que o Alexandre de Moraes fala? Me surpreendeu. A meu ver, não. Houve sim a tentativa por parte de alguns grupos, olha só, radicais, principalmente nas redes, e depois usando tochas de Rojão com ofensas e a ameaça ao Supremo, mas as instituições reagiram dentro da Constituição. Há bem assim. Isso faz parte do jogo democrático e do Estado de Direito. Em nenhum momento, olha só, vislumbrei qualquer possibilidade de ruptura institucional ou de ruptura democrática. Seria aleviando afirmar que o governo apoiava os ataques e as ameaças. O governo Bolsonaro nunca apoiou isso. Isso aqui me intriga, né? Depois das matérias que saíram no passado, do próprio Cheney Moraes, depois das falas do Barroso, Fachin, Bolsonaro atletário, isso, aquilo, outro, está puxando, um rompimento. Inclusive, como a própria matéria diz, alguns setores falavam que o governo abalou. O Cheney Moraes falou, não, não abalou. Então, a gente vem vendo até um certo apaziguamento. Em entrevista, olha isso daqui, olha esse. Em entrevista à Veja, o ministro Luiz Ramos alertou o Supremo para não esticar a corda. Isso não foi uma ameaça? Olha só, olha só, o Ramos tem todo um estilo peculiar, uma ginástica para justificar, porque se fossem tempos passados, a questão é, aconteceu alguma coisa? Não. Mesmo nos momentos em que várias figuras do Executivo fizeram manifestações ríspidas, olha só, em relação ao Supremo, qual foi a postura prática adotada? foi recorrer ao próprio Supremo, é o que a legislação permite. Olha só, então quer dizer que falar alguma coisa não tem nenhum problema? Quer dizer, o governo pode criticar, os ministros podem criticar? O problema é quando são os grupos radicais, né? Agora que são grupos radicais, fica naquela coisa. Mas você vê, claramente, fez mais uma pergunta e saiu em defesa do Executivo, falou que não, Ramos, ele tem só um estilo peculiar, não, isso não foi uma ameaça, não foi nada, é só um jeito de se falar, ele é um cara democrático. Então, vocês estão vendo, tá tendo uma mudança do judiciário, né? Do seu ministro STF em relação ao governo Bolsonaro. Isso é interessante, pessoal, isso é interessante. Só que aí ele vende mais uma vez, ó, e essa turbulência passou? Aí ele fala uma vez, sim, pô, passou, momento histórico, a questão do ano, todo governo, primeiro ano é meio complicado, só que depois ele fala o seguinte, em face disso, foi o momento mais turbulento realmente, o que vislumbra agora é um pouco mais de tranquilidade, o que é bom para todos. E aí depois pergunta, tá, mas o inquérito da fake news, ele não desmente, não fala que está errado, fala que sim, valeu a pena, no momento justifica, achamos algumas coisas estranhas, não arredou o pé. Do inquérito, que vai atrás da direita, esse daí, ele fala, esse daí a gente está certo, a gente está certo, vocês fizeram coisas erradas. E aí tem aqui duas coisas estranhas, primeiro pergunta, o inquérito das fake news foi criticado principalmente por advogados que questionaram o sigilo e a restrição à ampla defesa, o pessoal falou que não estava tendo acesso, só teve acesso ao apenso 70, é como se fosse um anexo, nenhum inquérito, até teve um podcast agora do Senso Comum, com a Ludmilla Linsgrilo e a Cláudia Piovesan, uma é judisa, outra é a promotora, elas falam o seguinte, ó, você pode ter vários anexos e nem sempre o réu e o advogado devem ter acesso a todos os anexos, por quê? Porque às vezes tem vários depoimentos, várias pessoas, quantidades de várias pessoas e às vezes, tipo assim, os dados daquela pessoa devem ter em sigilo, por quê? Não tem nada a ver com a outra pessoa, agora, o inquérito principal e os anexos em que a pessoa é citada, o réu tem que ter direito, e gente, eu não preciso trazer aqui a notícia para mostrar para vocês, todo mundo falou, comentou, falou, mostrou, mostrou, até a OAB fez um pedido, STF, deixem os advogados terem acesso aos autos, mas ele não quer arredor o pé, porque ele está certo, e aí tem uma pergunta que me preocupa mais um pouco, ele fala assim, como assim, como assim, porque ele fala assim, ele fala que o inquérito da fake news é similar ao modus operandi dos atos antidemocráticos, aí eu pergunto, como é isso, o que é que tem, me explica aí mais dessa questão, o que é esse tal desse modus operandi? Aí o Xandinho fala que existe um modus operandi nas fake news, inclusive de estruturas de financiamento, o que é absoluto semelhante a das manifestações antidemocráticas, aí ele está falando que tem um núcleo operacional, tradução, existe um gabinete do ódio, depois há um núcleo político, ou seja, um grupo de deputados que auxiliam nesse processo, depois tem um núcleo financeiro, olha só os empresários que depois tem dinheiro, e ele fala, essa investigação tem muito a se aprofundar, não vai parar, isso daí não vai parar, vai fazer alguns acentos para o governo, mas isso daí, talvez isso daí até não dê em nada, ou talvez essas investigações para ele que dê uma adormecida, mas parar não vai, talvez ele se sente em cima, sabe, dê um por seis meses, veja, vê aí como é que vai, solta uma coisinha ou outra, talvez ele leve de forma mais devagar, mas encerrar esse processo, não vai, não vai, aí você vê, qual a sua avaliação da operação Lava Jato, e aqui a gente até vai falar, já vai puxar um gancho para a questão de Sérgio Moro, e depois pergunta, o senhor a favor da quarentena para juízes, quando ele fala da Lava Jato, ele faz aquele discurso, que é um discurso que inclusive o próprio governo faz, o próprio Aras faz, que a Lava Jato trouxe sim, muitos avanços para o Brasil, muitos e muitos e muitos, não dá para, foi muito mais coisa positiva do que negativa, mas, mas, se eventuais falhas ocorreram, devem ser analisadas, não podemos fechar os olhos para isso, e a gente sabe que teve, e depois pergunta o seguinte, olha, vai juntando as coisas, o senhor é a favor da quarentena para juízes, que queiram ingressar na política, ele fala não só para juízes, mas também para membros do Ministério Público, Deltan Dallonhel é membro do Ministério Público, os Lava Jatistas são membros do Ministério Público, Sérgio Moro, essa semana, vocês viram que saiu aquela matéria, eu mostrei para vocês, que Bolsonaro fala assim, na questão de Sérgio Moro, vamos ver o resultado, no final do processo, mas eu acho, que esse cara, fez uma denunciação caluniosa, contra mim, e o Aras falou, se não desse aqui, se não for, se o Bolsonaro estiver intervindo, Sérgio Moro, a gente vai, abrir um processo contra você, sabe, criminal por denunciação caluniosa, então, o governo está fazendo, alguns acenos, a questão de Sérgio Moro, não está indo muito bem, a questão da Lava Jatistas em Fux, não está fazendo uma coisa ou outra, mas Bolsonaro fez umas conversas, e aqui pontuar algumas coisas, vejam só gente, Bolsonaro, quando teve aquela questão do Líbano, chamou o Temer, e já tinham tido algumas matérias anteriormente, falando do Temer, falou, pô, Bolsonaro chama o Temer, conversou algumas coisas, vale a pena lembrar, que Temer, foi o presidente, que nomeou Alexandre de Moraes, para o cargo no STF, de ministro do Supremo, então, está aí né, pô, é o ministro do Temer, ministro do Temer, talvez Bolsonaro fale, Temer, e aí cara, como é que a gente faz aqui, para pacificar um pouco as coisas, porque do jeito que está, não dá, a perseguição que Alexandre de Moraes está fazendo, gente, eu acho que hoje está um pouquinho melhor, mas dois, três meses atrás, estava todo mundo com medo, de postar algumas coisas, medo que poderia acontecer, medo se teriam mais buscas e apreensões, então, isso aqui ajudou, eu acho que ajudou bastante a direita, mas, vocês estão vendo, pelo menos a questão dos inquéritos, o cara não vai parar, agora lembra, o que foi que eu falei, lá na posse do Fux, vou até continuar aqui, vou até continuar, a gente fala isso daí, e olha só, o governo, aliás, avaliar que o STF hoje, é progressista demais, o governo está reclamando, lá do progressista do STF, ele fala, eu não concordo, que o Supremo seja progressista, a nossa Constituição, que é progressista, tradução, a nossa Constituição, é uma Constituição de esquerda, e ele fala, o Supremo, tem que julgar de acordo, com a Constituição, se essa segunda frase, julgar de acordo com a Constituição, também, se ele estiver falando, de ativismo, de se afo assim, vamos parar de ativismo, vamos ativar, na Constituição, mesmo que seja progressista, é até interessante, sabe, se o STF parar, de tentar modificar leis, e criar leis, se até a Constituição, já é um avanço, já é mais um avanço, inclusive, o Arthur e o Abraham Weintraub, ligaram, passaram mais de uma hora, para o telefone, com o Cássio, que vai ser o novo, ministro, conversei com pessoas próximas, que conversaram diretamente, falou, o ponto central, da conversa é, o Cássio, ele é contra, ou a favor, ao ativismo judicial, vai ser a lei, o STF vai parar, de modificar, o seu belo prazer, ou vai, ir pela lei, Alexandre Moraes, está aí, fazendo alguns acenos, 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 e aí, a matéria ainda termina, falando o seguinte, a única coisa, que separa, muito, eu e Bolsonaro, é que ele é palmeirense, e eu sou o corintiano roxo, eu não botei um parágrafo, botei a matéria aqui da Gazeta, porque ele está aqui, dando uma risadinha, para ficar, assim, para você ver, meio descontraído, no final das contas, não, a gente já se encontrou no passado, nos eventos, no negócio militar, isso, a gente trocou, sempre foi muito educado, formal comigo, tem um parágrafozinho lá, dele, fazendo um aceno para Bolsonaro, interessante, e aí, olha só, eu vou comentar o negócio do Fux, logo menos, Toffoli nega pedido da esquerda, para suspender a indicação, de Jorge, ao TCU, Bolsonaro, ele tinha ido lá, jantar na casa do Toffoli, falou, Toffoli, vamos botar para a coisa andar, o Brasil tem que andar para frente, vamos botar o Brasil no estrelho, vamos parar de perder tempo, ficar de chateação, de apurreamento, e aí, eu quero mostrar isso daqui, Conju, Conju, Leandro Demori, trazendo aqui uma matéria, teve uma live, o pessoal do Conju, que estava Gilma Mendes, estava o Aras, e o Demori fala o seguinte, abre aspas, os procuradores da Lava Jato, estavam escolhendo o juiz, que substituiria Moro, dialogando com o TRF4, é um caos altamente constrangedor, e até agora, STJ, CJF, CNJ, e TRF, não falaram nada, a imprensa, sócia da Lava Jato, não falou nada também, no caso, o antagonista, então a live, que o, o Gilma Mendes está aí, junto com o pessoal do Conju, que é o consultor jurídico, o Aras, falei isso para vocês, na próxima do Aras, agora do Fux, que foi o que eu falei na época, falei, que Bolsonaro se encontrou com pessoas, conheceu com pessoas, teve uma reunião com o Guedes, falou, cara, a pauta econômica tem que andar, a gente não vai poder cortar o auxílio, tem gente que depende disso daí para comer, o Guedes falou, beleza, vou dar meu jeito agora, do jeito que está, não dá, o Congresso vai ter que ajudar, o Judiciário vai ter que ajudar, na época, o entendimento, qual foi o seguinte, que eu falei para vocês, eu disse, ó galera, em Brasília se diz, o governo não vai tentar avançar tanto, com algumas pautas, sabe, aquelas pautas que a gente tanto quer, conservadoras, o Congresso também não vai tentar, puxar tanto as pautas progressistas, o Judiciário vai ficar no meio tempo, porque a economia tem que entrar nos tiros, para a coisa avançar um pouquinho, falei na época, tem algumas matérias, que dava atender isso, que o STF ia baixar o tom, falei bastante do Conjur, porque, quando se fala, de notícias, do ramo do Judiciário, o Conjur, o dono do Conjur, o cara tecazinho, o senhorzinho, acho que é o Márcio Carr, esqueçam o nome dele agora, perdoe, ele tem fonte, ele é um cara que consegue pegar o telefone, ligar para o de uma mesa, inclusive está na live aí, o Conjur é o tipo de fonte, que tem acesso ao STF, isso daqui agora vai fazer sentido, para a gente falar um pouquinho, de Sérgio Moro, e olha só, isso daqui, eu espero que eu tenha baixado aqui, esse vídeo, para poder mostrar para vocês, que se não, baixei, olha só, isso daqui, quero mostrar para vocês, 30 segundos, dessa fala do Constantino, para a gente entender um pouquinho, sobre o projeto de poder, de Sérgio Moro, Desculpa se eu bocejar aqui, mas meu Deus, eu dormi pouco essa noite, e que pautazinha, realmente é a perseguição ao ministro Ricardo Salles, é um negócio impressionante, com tanta coisa séria, o governador João Doria, querendo fazer vacinação obrigatória, em São Paulo, da vacina Xing Ling, nova operação da Polícia Federal, no Can, Cid Gomes, tanta coisa importante, a gente vai falar do boi, e desse estudo aí, mas é o jeito, é a pauta, não tem jeito, olha só, tá bom aqui, eu não quero ouvir o do boi, mas vocês estão vendo, o que o Constantino está falando, ele está falando, ó galera, teve tanta coisa que aconteceu, Ciro Gomes, ele está no Dória, isso, aquilo, aquilo, e vocês estão o tempo todo, com a perseguição ao Ricardo Salles, vocês não estão indo, o que é interesse da nação, vocês estão focados, numa construção, de uma narrativa, 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 fontes, Gilma Mendes, conjuro, vai juntando as coisas, olha só, uma das matérias que o Constantino falou, foi isso daqui, Lava Jato, faz operação, contra repasse, de 25 milhões da JBS, para grupo de Cid Gomes, Carluxo fala o seguinte, para geração Paulo Freire, e Urubus biografados, a Lava Jato, ia acabar, mas sua narrativa, continua indo pelo Rio das Antas, desta vez, a retroescarvadeira, foi ladeira abaixo, só resta agora, coçar o nariz, olha quanta coisa, o Carlos falou, em poucas palavras, primeiro, para geração Paulo Freire, o que é que ele está falando, do pessoal, que escuta, mas não consegue interpretar, o que está ouvindo, segundo, Urubus biografados, é sabe o que está falando, biografados, só tem um, que vive do caos da miséria, e depois ele fala, no final, continua indo, pelo Rio das Antas, falando claramente, do antagonista, o pessoal, que está vendendo a narrativa, 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 a gente conhece, a narrativa, dos antagonistas, né, aí você vê, antes de só comentar, mais uma coisa, Renata que trouxe, algo que é muito pertinente, porque dias atrás, Ciro Gomes, e a pública, fala o seguinte, Bolsonaro também, interfere, nas ações da Polícia Federal, para impedir, que as investigações, de corrupção, avancem, comprova o envolvimento, de seus filhos, e amigos, sem investigação, não encontra a corrupção, e aí agora, o irmão do Ciro, na mira, aí Renata fala, nem seu desespero, para tentar, ofuscar a informação, sobre a verdadeira corrupção, em que seu irmão, está envolvido, segundo a informação da Lava Jato, o Ciro faz, uma super thread, tentando incriminar, o único presidente, não corrupto, da história do Brasil, não deu certo, coroné, e aí pessoal, olha só isso daqui, Chico Rodrigues, é apagado, por Luciano Huck, o Luciano Huck, tinha foto com ele, nas redes sociais, removeu todas, e o antagonista, continuou, falando do Chico, o dia inteiro, eu não vou falar do Chico, já está chato, né, e aí eu quero chegar aqui, nessa imagem, Sérgio Moro, plano de poder, tudo que a gente veio falando antes, pautas, com o Ju, Lava Jato, tudo que está acontecendo, veja só gente, a gente está, nos últimos dias, vendo que muitas das coisas, que aconteceram, basicamente a direita, caiu no papo, dos antagonistas, Sérgio Moro, e desse pessoal, bonito e cheiroso, várias narrativas, que vem surgindo, vem inclusive, criando problemas da direita, você vê, o foco, às vezes não sai, da Folha de São Paulo, não sai do UOL, sabe, são narrativas, que estão saindo, dentro do antagonista, da Cruz Oé, do Vem Pra Rua, sabe, do grupo, dos biografados, quando sai inclusive, às vezes, matérias na Folha, coisa que tem problema, são matérias que foram, coisas geradas, pelo Sérgio Moro, sempre ele, vindo para tentar, trazer o caos, você lembra a questão, é Bolsonaro, Centrão, Bolsonaro, Centrão, Bolsonaro, Centrão, mostrei para vocês, no vídeo de ontem, temos 513 deputados, 140 deputados, são da esquerda, sobram 373, Bolsonaro precisa de 308, com quem Bolsonaro vai conversar, e eu considero, eu só excluí dos 140, PT, PCdoB, PSOL, Cidadania, que eu digo, PPS, Rede, PSB, só partido de esquerda, esquerda mesmo, botei o resto tudo no Centrão, a gente sabe mesmo, que o DEM tem gente contra Bolsonaro, com o MDB tem gente que não gosta de Bolsonaro, e ainda assim, Bolsonaro precisa de 308, como ele vai governar, ser um Centrão, então, só narrativa, a questão do Cássio, Cássio é o melhor do nome, melhor do cenário, melhor ministro, que todo mundo queria, não, todo mundo ficou decepcionado com Cássio, todo mundo ficou, todo mundo queria um nome melhor, muitos entenderam, muitos entenderam, mas vai falar, que o antagonista, Sérgio Moro, esse pessoal, não vendeu a narrativa, que Sérgio Moro, ou que Bolsonaro, traiu o governo mais uma vez, e blá blá blá, tititi, blá blá blá, tititi, blá blá blá, tititi, é o dia todo falando disso, o dia todo falando disso, e vocês percebem, que as narrativas, que o antagonista, e Sérgio Moro criam, são todas, em torno, do poder judiciário, e da política, poder judiciário, e a política de Brasília, política de Brasília, vejam só, Sérgio Moro, vem falar o que, Bolsonaro, esqueceu da corrupção, a PEC, lá da segunda instância, que a PEC, não faz as contas, do Sérgio Moro, você vai falar isso, a segunda instância, segunda instância, segunda instância, e lava jato, segunda instância, lava jato, segunda instância, lava jato, e por que isso é tão importante, para esse pessoal, a Jovem Pan, você vê, a Jovem Pan, é uma empresa, que tem rádios, no Brasil inteiro, tem programas, que são nacionais, o Pingo nos Is, três em um, e aí você vê, que tem programas, que são mais à esquerda, mais à direita, e tem uma certa pauta, mas o Antagonista, é um grupo forte, que faz lobby, faz diversos assuntos, por que o Antagonista, gosta tanto de Sérgio Moro, por que Sérgio Moro, é tão importante, para o Antagonista, por que ele sempre, vem dessa narrativa, por um motivo simples, jornalismo, é feito, com fontes, fontes, no Brasil, não temos, fontes, na direita, não temos, jornais, de direita, a maior parte, de jornais de direita, se dizem jornais, ou somos, somos 99% do tempo, analista político, fazendo algum clipe, alguma notícia, traz alguma notícia, comenta, ou então, pega aquela notícia, remove o viés ideológico, e repassa, a direita, ainda não tem, jornalistas, para estar, dentro de Brasília, sabe, lá dentro da câmera, acompanhando as sessões, cobrindo, para soltar a matéria, em primeira mão, terminar ali, pegar o deputado pela mão, conversar, a gente pode ter, por exemplo, um furo, de um deputado da direita, porque aí, os canais do YouTube, os jornais da direita, conseguem conversar, com esse pessoal, mas com o restante, a gente não tem muito acesso, já o antagonista, as fontes dele, são dentro, do ministério público, vocês conseguem ver, tudo que sempre, teve na Lava Jato, eles tinham, o furo, em primeira mão, em primeira mão, em primeira mão, o que o Gilmar Mendes, falou, que foi a questão da Vasa Jato, a Vasa Jato, mostrou diversas conversas, entre o Cláudio Dantas, o Maynard, o Deltan, esse pessoal, todo mundo junto, e misturado, é o tempo todo, esse pessoal, vendendo essa narrativa, então, Sérgio Moro, para esse pessoal, é a última coisa, que eles têm, se eles, lá em Sérgio Moro, não tem mais um antagonista, o antagonista hoje, ele, o ministério da economia, não tem mais sonho, do ministério da economia, os que tinha lá, todos já foram embora, não conversar mais com ninguém, se ligar para o Tarcísio, o Tarcísio, não tem nem o que falar com o Tarcísio, ligar para o Ernesto, o Ernesto nem atende, bate o telefone na cara, e fala, Damaris, meu Deus do céu, Damaris fala, meu Deus, reza, reza para isso aqui, não me ligar de novo, o antagonista não tem mais nenhuma fonte, nos ministérios, não tem, Salim Matar, que ainda tinha um certo apreço, que ainda fosse mais liberal, não está mais lá, acabou gente, a única narrativa que o antagonista tem, é as questões do Judiciário Brasileiro, por isso que é tão importante, a Lava Jato foi que criou eles, e percebam, todo projeto de poder, tem um jeitinho para começar, como foi que Bolsonaro chegou, com a ajuda dos intelectuais da direita, que são poucos, alguns canais da direita ajudaram, as tias do zap, a comunicação da tia do zap, foi essencial, o PT, quando o PT chegou lá, a gente ouviu falar do mensalismo do PT, repasse de PT para sites, o PT tomou escolas, universidades, sindicatos, tomou tudo, já o pessoal, o projeto Sérgio Moro, você vê, tem uma classe política, que já se junta em torno de Sérgio Moro, que é o pessoal do Podemos, o pessoal do Mundo da Senada, o Álvaro Dias, uma parte do PSDB, uma parte do Novo, você vê que já tem a mídia, amiga, para quando chegar, ter a base, porque onde é que chegar lá, vai ter que nomear algumas pessoas, então o antagonista fala, se rolar, é uns carguinhos que rola, uma coisa aqui, uma coisa lá, já tem o Ministério Público, tem uma parte, olha a dificuldade do governo Bolsonaro, de fazer algumas coisas, porque a gente vê que tem muito funcionário público, que o cara é, tem um lado, tem um lado, e nunca o lado do governo, então, olha tudo que está ao redor Sérgio Moro, olha quantas pessoas estão lá, inclusive, teve aqueles vazamentos no passado, é o partido dos procuradores, então esse pessoal tem muito interesse, mas muito interesse, esse pessoal articula o dia todo, o dia todo, o dia todo, é lobby atrás de lobby, e aí, quem está na questão do Rodrigo Maia, Rodrigo Maia, ministro, análise da Arco, Renato fala o seguinte, e onde consultoria, consultoria política especializada, que mantém parcerias próximas da Empiricus, poderiam disfarçar melhor esse lobby, surgiram especulações, e justo no MEC, o Ministério é cheio de dinheiro, só para criar problemas, e se vão para o governo, a Arco, é uma empresa assim, que só presta serviço, para gente rica, do mercado financeiro, o serviço, você receber esse aqui, não tem site, não é assinaturazinha, se você entrar no site da Arco, não tem um negócio assim não, assine aqui, não tem, não tem, é um negócio personalité, que você vai, manda e-mail, troca conversa, é só pessoal, graúdo, sabe, só peixe grande, do mercado financeiro, é típica de matéria, que você bota para correr, para começar a fazer um lobby, de quem tem dinheiro, bala na agulha, para tentar influenciar nas coisas, aí frase a matéria lá, isso aqui a gente conseguiu, às vezes você conhece a pessoa, que tem a coisa, nos últimos dias, surgiram especulações, sobre a possibilidade, de Rodrigo Maia, ao deixar a presidência da Câmara, assumir o Ministério do Governo, Jair Bolsonaro, mais especificamente, a pasta da educação, como se sabe, Maia deixa a presidência da Câmara, no dia 1º de fevereiro de 2021, quando será eleito, o novo presidente da Câmara, aí você vê, o cara me manda o texto, o cara copiou, colou, mandou para o WhatsApp, e fala, Maia ministro, aí botou a matéria, falando o que o governo ganha, o que o Maia ganha, sabe, isso, aquilo, outro, bababá, tititi, aí fala, está aí a eleição da Câmara, o que está para rolar, aí fala, Maia só vai entrar, se ele souber que ele vai ganhar, se ele não souber que vai ganhar, ele prefere colocar um sucessor, porque aí, sai com um pouco mais de força, e de cabeça erguida, aí fala a questão de risco de atrito, que fala que o governo Guedes não gosta muito do Maia, a ideológica, a avaliação, e aí no final fala, a tendência é que Maia não assuma o cargo, faz o tudo para não falar que a tendência é que não assuma, mas que tem a chance, criando todo esse lobby, circular o nome, olha só, quem é que está por trás disso, o que é que a Empiricus ganha com isso, que é parceira, tem aí uns amiguinhos da Empiricus, que dão uns pitacos na arco, tem os membros da Empiricus, a Empiricus aí diz que não é mais dono do antagonista, mas o Caio, que é um dos donos da Empiricus, continua com 50% do antagonista, e aí você vê tudo saindo, e você vê como sai o desenho, arco, todas essas coisas, o antagonista não falou nada sobre esse assunto, mas, a arco é parceira da Empiricus, e você vê, olha o lobby acontecendo, olha o lobby acontecendo, por isso que eu sempre falo, a direita precisa se organizar, tem muita coisa acontecendo, esse pessoal está tentando a todo gosto, emplacar um novo projeto de poder, o pessoal não é besta, não é besta, vai vendo o que está acontecendo aí, nos bastidores do Brasil, e aí, mudando aqui de assunto agora, para falar do Dória, e mostrar para vocês, algumas coisas que eu acho que não sei, em outros lugares, alguns comentários assim, de umas matérias recentes, da ligação de Dória, com o paizinho, mas antes, olha a fala do Dória, para vocês verem que não é brincadeira, realmente, ele falou que vai ser obrigatório, São Paulo vai vacinar, eu já garanti que aqui, os 45 milhões de brasileiros de São Paulo, serão vacinados, e em São Paulo, a vacina será, a vacinação será obrigatória, exceto se o habitante aqui, o cidadão tiver, uma orientação médica, e um atestado médico, que não pode tomar a vacina, e adotaremos as medidas legais, se houver alguma contrariedade, nesse sentido, adotaremos as medidas legais, quem não viu, o uso da força policial, quanto o cidadão comum, cidadão de bem, nesse período, o que é que Dória quer falar com isso, meus amigos, meus amigos, meus amigos, aqui ela tem aqui, no comentário do Arthur, falando que é um absurdo, o Arba também, falando como é um absurdo, tudo que tem acontecendo, dá uma pausa aí, dá uma lida, eu quero mostrar o Kataguiri, MBL, liberal, olha só, o que o liberal disse, assim que sair a vacina, vou para a fila tomar, o Instituto Butantan é seríssimo, é, tem assim um pessoal lá, uns presidentes assim do PT, né, que fez campeão para a Lula, para a Dilma, promovem algumas pautas ideológicas, mas bem sério mesmo, e tem acompanhado e participado, de cada etapa, do rigoroso processo de teste, olha só, tem de ser obrigatório mesmo, se você não toma, além de ser burro, coloca a saúde de terceiros em risco, tipo assim, se você tomou, você está imune, então, a sua saúde, está de boa, é quem não tomou, que está com problema, então, cara, toma quem quer, toma quem quer, a gente já falou isso daí várias vezes, e o que ele fala assim, está acompanhando de forma bem rigorosa, é uma trilha de 2018, de julho, que entrou, foi a Bárbara no Twitter, que fala o seguinte, as empresas do país, venderam as vacininhas falsas, contra alguma doença, preciso continuar, acho que acabou, o argumento derrubado, mas algumas coisas, que vale a pena a gente pontuar, que foi isso daqui, eu falei lá no Twitter, falei, cara, quem é que acha, que Dória, não é doidinho o suficiente, para colocar essa frente, aí a Caça fala o seguinte, plano B do Dória, é levar, essa vacina, para outros estados, todo mundo vai se ferrar junto, vai ser no Jornal do Brasil, recentemente, dia 9, o seguinte, caso não receba apoio do governo, Dória promete plano B, olha só, ele está todo o custo, querendo emplacar, o governador de São Paulo, tem um plano B, para disposição nacional, de doses, caso não receba apoio, do Ministério da Saúde, ele confirmou, que tem recebido, a vista de deputados, senadores e governadores, de outros estados, que já estariam interessados, em adquirir, eu não sei porquê, mas eu tenho um sentimento, que são mais, esse pessoal lá do Nordeste, não por nada, mas porque, os governadores do Nordeste, estão com esse consórcio, consórcio Nordeste, que é bem, é o Foro de São Paulo, alinhado, com o pessoal lá, aí vem, Dória explicou ainda, que o plano prioritário, é manter um cronograma, de munição nacional, contando com o apoio, do Ministério, e no final, ele ainda reforçou, que neste caso, a vacina também, estaria disponível, para os outros estados, a todo custo, fazendo o lobby, para o outro país, a todo custo, Dória, o governador, que reabriu um escritório avançado, sabe, São Paulo, em outro lugar, e o que é que tem de estranho também, a Cássia, sempre ela, especialista aí, na nova esquerda, principalmente, trouxe aqui, uma fotinha recente, do Instagram, do Lid China, o grupo de Dória, o subgrupo aí, focado só com esse pessoal, falando o seguinte, o Lid China entrou, para o ICD PASO, uma organização deles, criada, para a resolução, de conflitos internacionais, aí você vai ver, né, estamos aqui, para falar, fazendo parte, isso, aquilo, outro, está envolvido, com sabedoria, o ICD PASO, lutará, pela governança, econômica global, neutralidade, justiça e igualdade, com espírito, de profissionalismo internacional, blá blá blá, fez aí, uns comentários lá, e aí, a Cássia, traz uma matéria, e diz uma coisa aqui, Dória, a entrada do teu grupo, para essa associação, é uma premiação, pelo serviço, que você vem prestando, minha matéria foi do dia de ontem, você vê aqui, plataforma de negócios, sino brasileiras, passa a entregar, conselho de organização comercial, dos amiguinhos, do lado daquele país, São Paulo, o LIDE, foi nomeado, membro do conselho consultivo, a indicação efetiva, a indicação efetiva, a nomeação, ocorreu na primeira, assembleia geral, realizada na organização, no dia 29 de setembro, em Pequim, da República Popular, A ICD PASO, é uma organização internacional, não governamental, sem fim lucrativo, composta por instituições, e associações comerciais, olha aquele negócio, de terceira via, terceira via, prestadora de serviços jurídicos, e outras entidades, no campo do comércio internacional, olha só, criada, a partir de uma parceria, entre o CCPIT, Conselho do Pessoal, para a Promoção do Comércio Nacional, e o CCOIC, Câmara de Comércio Internacional, dos Amiguinhos do Dória, a ICD PASO, está presente em todo o mundo, e funciona de forma voluntária, é, mas para ajudar, você sabe em quem, então, agora, além, além de ter um escritório lá, que funciona basicamente, como despachante, para fazer várias coisas, tem vídeos aí, entrevista no Dória, para a Band News, para coisas, falando como o escritório funcionar, já mostrei para vocês, ele fala assim, que, uma das principais razões, que ele fez, é para mostrar, para o pessoal de lá, daquele país, que São Paulo, é uma nação, dentro de uma nação, ele falou isso no passado, resumindo, São Paulo não é Brasil, ele é um, ele é um, ele é o presidente de São Paulo, basicamente isso, eu, aqui é a nossa nação, a gente faz o que a gente quer, ele já falava, principalmente da questão, da desestatização de São Paulo, queria apresentar, porque ele quer, ele quer dinheiro, ele quer desestatizar São Paulo, tradução, ele quer vender, as empresas públicas de São Paulo, para a galera lá, falando isso daí, e agora, ainda tem, uma participação, você já tinha, o pessoal do, do contábil, né, os despachantes, tudo, dinheiro rolando, Dória também falou, que o governo, ia entrar com financiamento, caso necessário, e agora você tem, assistência jurídica, internacional, tudo que é possível, o Dória vem fazendo, avançando, a velocidade, meu Deus, se depender do Dória, se depender do Dória, a bandeira brasileira, não será mais verde e amarela, sei lá, para amanhã, mas sabe, a gente está perdendo tempo, com a bandeira verde e amarela, vamos mudar de cor, esse é o Dória, e aí, o nosso presidente, veio a público, para mostrar para vocês, lei, 13979, do 6 de fevereiro, inciso 3, poderão, ser adotadas, a realização compulsória, de vacinação, entre as medidas profiláticas, para enfrentamento, da pandemia, e ele mostra a outra lei, a 6.259, de 30 de outubro, de 1935, que fala que, cabe ao Ministério da Saúde, a elaboração, do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive, de caráter obrigatório, aí fala mais coisas, pá, 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 artigo 6, os governos estaduais, com audiência prévia, do Ministério da Saúde, poderão, por medidas legislativas, complementares, visando o cumprimento das vacinações, obrigatórias por parte da população, no âmbito dos seus territórios, aí diz, apesar, do artigo 3º, inciso 3, letra D, da lei, 13.979, de 2020, prever, que o poder público, poderá, determinar, a realização compulsória, o governo federal, o governo de Jair Messias Bolsonaro, não vê, a necessidade, de adotar, tais medidas, nem, recomendará, sua adoção, por gestores locais, o Ministério da Saúde, irá oferecer, a vacinação, de forma segura, sem assodamento, no momento oportuno, após comprovação científica, e validada pela Anvisa, contudo, sem pôr, ou tornar, obrigatório, e aí, muita gente falou, tá, e se, e se, o STF, mais uma vez, falar, que o presidente, não tem poder, e são decisões, sabe, dos governadores e prefeitos, gente, eu não sei, conhecendo o STF, isso pode acontecer, agora, eu acho que, essa aproximação, de Bolsonaro com o STF, pode impedir, que isso aconteça, sabe, esse assim, ai, porque, mas Bolsonaro, se encontrando com o Toffoli, com o Gilmar, é gente, mas talvez agora, isso vai se mostrar, que é algo bem interessante, sabe, para falar, quem manda é o governo, pelo menos, para isso daqui, vai ser o governo, como fingir, que tudo que aconteceu, deixou lá para trás, e a gente fica livre, porque, porque Bolsonaro acabou, jantando com o Toffoli, com o Gilmar, já pararam para pensar nisso? Política é isso, meus amigos, política, no final das contas, é isso, então a gente está vendo, que o presidente, está empenhado, empenhado, em dar a liberdade, para o povo brasileiro, e falar, Dória, aqui, você não tem vez, e o Douglas Garcia, já falou, que ele, vai lutar, com tudo, que ele tiver, sabe, quanto obrigatoriedade, mas fala o seguinte, se o povo de São Paulo, não se levantar, com o texto tirano, em um movimento parecido, com o impeachment da Dilma, Dória fará o que quiser, em São Paulo, apesar dos meus esforços, ele é uma pessoa única, e aí, olha aqui, já mudando um pouco de assunto, que o Leandro Ruschel fala, novos e-mails, do filho de Biden, exposto a pouco, na Fox News, mostram, como ele abriu, a Casa Branca, para empresas, amigas do Dória, em troca, de milhões de dólares, em contratos de consultoria, resumindo, parece que o carinha, está no bolso, dos amigos do Dória, alguém surpreso? Será que isso daqui, não é algo similar, do que talvez, o Dória está tentando fazer, em São Paulo? Talvez, né? E aí, meus amigos, eles estão, a todo custo, tentando vencer, derrubar o Trump, o cara está aqui, fazendo um comício, lendo o teleprompt, no comício, com talento, talento, e aí, o filho de Trump, mostra aqui, mais uma vez, falando, trouxe aqui uma foto, que um cidadão, que mora numa casa, recebeu 18 papezinhos, para votar, numa casa, que ele aluga, em Las Vegas, recebeu 18, ele fala assim, ele nem sabe, quem são as pessoas, como esse negócio, esses votos por correio, estão, um negócio assim, complicadíssimo, Trump, está falando isso daí, o tempo todo, e olha só, por que, esse pessoal, está tão preocupado, inclusive, esse daqui, é a razão, porque o Dória, fala que, os Estados Unidos, não são, e não serão mais, e não são, já não são mesmo, o principal parceiro econômico, do Estado de São Paulo, olha o que a Embaixada Americana, do Brasil, fala, o Partido Comunista, está trabalhando, ativamente, para minar, a democracia, quem foi que falou? O Pompeu, ele mesmo, que estava lá, da Venezuela, de novo a Embaixada, sob o regime democrático, a Venezuela, era o país mais rico, da América do Sul, e depois, se tornou o que se tornou, e diz, o povo venezuelano, merece melhor, merece melhor, do que o regime, ilegítimo de Maduro, os Estados Unidos, apõem eleições livres, e justas para a Venezuela, não, um espetáculo, fraudulento, olha isso daqui, o Dom mostrou, já mostrei para vocês, agora, o cara foi aplicar lá, a aplicação para a cidadania, tem duas perguntas, você, alguma vez, em sua vida, já foi associado, ou foi membro, de algum partido comunista, e outra, você, alguma vez, já foi membro, em qualquer partido, qualquer associação, que seja um partido totalitário, vocês estão entendendo, o que está acontecendo, no cenário todo, Brasil, mundo, tudo que esse pessoal, está tentando fazer, e porque a eleição americana, é extremamente importante, também para o Brasil, e você vê, defesa de Alex Sab, recorre à ONU, para tentar frear a extradição, do cara para os Estados Unidos, para quem não sabe, o Alex Sab, é conhecido como, o testa de ferro do Maduro, um colombiano aí, que aparentemente, lavou 350 milhões de dólares, para o Maduro, o cara aí, o laranja do Maduro, sabe, é o, é o Dario, Dario Messer, é o Dario Messer da Globo, a Globo não tem o Dario Messer, o doleiro da Globo, é o doleiro do Maduro, vai ser extraditado, está entendendo, aí está na ONU, ONU me ajuda, a mesma ONU, que vem aqui, o relator da ONU, pede que a Comunidade Internacional, diminua as sanções, a Coreia do Norte, que vem aqui ontem, o embaixador, que eu mostrei para vocês, que o embaixador, dos amiguinhos do Dória, estava pedindo, não, o Brasil, sabe, o governo do Bolsonaro, tem que parar com esse negócio, sair de acordo bilateral, e começar a focar no multilateralismo, ou seja, acordos que vêm da ONU, União Europeia, Mercosul, Foro de São Paulo, até Foro de São Paulo, para ele estar valendo, desde que não sejam, relações próximas, olha qual, o posicionamento, né, desses grupos políticos, e aí meus amigos, olha isso daqui, Estados Unidos e Brasil, assim na segunda-feira, acordos para facilitar, o comércio bilateral, olha tudo que vem, se desenhando no cenário, pacificação do governo, alguns assentos, algumas trocas, criação de alguns ministérios, pacificação de algumas coisas, governo, está melhorando muito, eu estou muito otimista, eu digo para vocês, fevereiro de 2021, se derrubar a Maia, colocar um candidato do governo, o candidato do governo, o candidato do governo, não significa que vai ser alguém da direita, como é o da do Bolsonaro, o Bia Kicis, é um candidato do governo, o cara que me falou, esse aqui é o meu, sabe, vai ser melhor que o Maia, aí eu acho que aí começa a andar, aí começa a andar, e aí falando, um pouquinho aqui, falando até desse pessoal, nos comunistas, olha só o seguinte, projeto, taxa, grandes futurnas, para impulsionar crescimento, impulsionar crescimento, através de, taxar os ricos, a Claudia Wilde, fala o seguinte, peraí, crescimento, é mesmo? projeto socialista, meca-trefe, que vai fazer com que os grandes empresários, deixem o país, a carga tributária no país, é altíssima, que tal um projeto, para diminuir o tamanho do Estado? Isso aqui, todo mundo fala o tempo todo, por que eu trouxe isso? Porque esse projeto, foi uma recomendação feita pelo, FMI, FMI, um banco, que tem vários, internacionais, organizações internacionais, envolvidas, mais uma vez, tentando colocar pressão, dentro do Brasil, olha o multilateralismo aí, olha o multilateralismo, acontecendo na sua frente, e aí o Peter Jordan, que é um empresário, dentro da direita, fala o seguinte, para quem se rasgou, com minha opinião, de ser contra a taxação, de grandes fortunas, está aqui a explicação, se assistir e não mudar de ideia, cara, tu não bate bem na cabeça, se você assistir e continuar com a mesma ideia, tu também não bate bem na cabeça, e ele diz, a Argentina, taxou os ricos, e eles fugiram para o Uruguai, ricos saindo da Califórnia, e indo para o Texas, porque o Biden, disse que vai taxar os ricos, você acha que taxar os ricos, é a solução? Então, meu amiguinho, você não bate bem na cabeça, quem tem dinheiro, vai embora, vai embora, a questão é uma, quem que está, sabe, colocando esse foco? É o FMI, mais um grupo internacional, querendo ditar, o que é que a gente deve fazer, mostrei também, matéria recente, o que é que a esquerda, portuguesa e brasileira falando, temos que buscar um internacionalismo, esse negócio de soberania nacional, nacionalismo, não está com nada, esse negócio de ser patriota, vamos esquecer, olha só isso daqui, vale a pena de comentar, é um pouquinho fora, só para falar de esquerda, começar a falar de eleição, o Haddad fez um tweet, apagou, falando que tem casa grande, que vale a pena, um negócio de casa grande, ele fala que tem casa grande, que vale a pena, ele botou, casa grande, por quê? Porque está, um vídeo, porque ele está reclamando do Bolsonaro, e aí, o rei da esquerda, por cima dele, falou, cara, não sei o que, causando de racismo, várias coisas, aí você vê como é uma passada de pano, se fosse Bolsonaro, era racista, mas como é o Haddad, o Haddad diz que a gente estava ironizando, no tweet, escreveu, tem casa grande, que vale a pena, aí, não, foi piada, papapá, tititi, aí o Roger fala, sempre assim, piada dos outros, é coisa séria, mas quando são eles, é piadinha, complicada, né, complicada, a equipe de contenção de danos, em toda a sua eficácia, e aí, meus amigos, só para falar um pouquinho de eleição, aí você vê, né, quanto todo mundo fala, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa, olha a esquerda aí, olha a esquerda, na rua, firme e forte, Eduardo aí traz o vídeo do Nicolas, candidato, lá, eu até hoje, eu me desculparei com a sua cidade, acho que o nome dele é 2800, 3 zeros, mas eu sei que ele é do PRTB, começa com 28, checa lá, o menino é bom, e aí está lá mostrando, vai, o cara toma a bandeira na cabeça, o cara tenta bater para derrubar o celular dele, ele faz diversas coisas, é a hipocrisia da esquerda, eu quero mostrar, a esquerda está nas ruas, a esquerda está focando em eleição, a esquerda está focando em eleger a maior quantidade possível, vereadores, prefeitos, o próprio Lula falou da importância disso, fala, Benedita, fala dos teus planos, 2022, 2022, deixa que eu me resolvo com o Ciro, e aí, quero lembrar para vocês, essa matéria aqui, é do ano passado, foi o início desse ano, eu acho que, não, mas essa matéria é do ano passado, porque essa matéria eu estou em janeiro, que já falava, Renova BR forma 156 possíveis candidatos, só em Minas, estado do Nicolas, depois outra, escola de políticos, grupo de renovação traçam metas na reeleição, e aí falava que só o Renova BR tem 1.400, 1.400, só vem fazendo, 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 está no placar, está no placar, está no placar, olha com unidade de grupos, focado nas eleições, focando nas eleições, focando nas eleições, e o que a gente está vendo, a direita, na meu ver, não está se empenhando, da forma que ele deveria se empenhar, inclusive, eu acho que Bolsonaro, deu um puxão de orelha, mais uma vez, Bolsonaro, postou o vídeo da médica, aquela lá de Porto Seguro, da minha Bahia, ela falando o seguinte, não vou dar play, um vídeo de dois minutos, mas ela falou o seguinte, ó gente, ó, nessas eleições, se a gente não se envolver, tudo o que aconteceu, precisa ser uma questão da pandemia, pode continuar, por quê? Porque essas pessoas, podem continuar no poder, se a gente quer ver uma diferença, nós temos que nos engajar, e, a gente tem que, sabe, procurar um candidato um pouco melhor, por exemplo, São Paulo, gente, eu não gosto do Russomano, não acho que ele é um bom político, não votaria nele, se eu tivesse outra opção, se eu fosse de São Paulo, não sou de São Paulo, o visto Russomano, eu mostrei para vocês, é o Marcos da Costa, aquele cara do PTB, que é amigo do Alckmin, que é revolucionário, defende revolução francesa, sabe, mas, a gente está no cenário, que é, o Bruno Covas, olha, tudo que Bruno Covas fez, para São Paulo, e que afeta o país, que é alinhado com Dória, que é alinhado com aquele país, e você tem o Russomano, aí, você pode votar um 0-0, e pagar de bonito, falar, eu não votei em ninguém, eu não fiz campanha, sabe, essa culpa, eu não carrego essa culpa, sabe, aquela, lembra em 2014, eu votei no AS, o que era tão ruim, mas, você realmente votou no AS, eu podia falar, não, votei 0-0, eu não vou participar disso, gente, o Covas vai ganhar, ou o Boulos vai ganhar, então, a gente está no momento, que não, é, a galera da direita, eu sinto que está assim, perdendo tempo, olhando para coisa pequena, não está ficando nas eleições, isso cria base, para muita coisa, gente, é sério, o Bolsonaro está repetindo isso aqui, algumas vezes, o Bolsonaro está falando, galera, eleição, galera, galera, é o que dá, gente, é o que dá, gente, é política, política é arte do possível, a gente não tem candidatos perfeitos, tem que falar, mas, pô, a gente podia ter candidatos igual, Douglas Garcia, isso, aquilo, com o outro, gente, a gente não tem, Douglas Garcia, ao redor do Brasil inteiro, pô, a gente tem que ter mais gente igual ao Carlos Bolsonaro, gente, a gente não tem gente igual ao Carlos Bolsonaro no Brasil inteiro, o que a gente tem, são russo-humano, contra, Bruno Covas, esse é o recado que o Bolsonaro está passando, a gente tem que se engajar, imagina, meus amigos, se nós conseguíssemos ter a mesma dedicação que tivemos em 2018, para eleger Bolsonaro, para agora, para as eleições municipais, eu tinha certeza que a gente ia emplacar muita gente que não era de esquerda, que pelo menos ia estar mais próximo e mais fácil de dialogar com o governo federal, então faço mais esse clamor mais uma vez, gente, olha as eleições, foquem nas eleições, e aqui, um, coisinha rápida, uma questão assim meio indireta, para mostrar para vocês, a gente já chega quase no final do vídeo, o governo federal, através da SECOM, em parceria com o Ministério da Educação, fez aí uma homenagem aos professores, e porque eu quero mostrar isso aqui para vocês, para mostrar assim, o que, por mais que o governo, o Ministério da Educação, não consigam aprovar tudo o que eles querem, não conseguem colocar toda a agenda conservadora, eles estão dando um aceno, gente, estão dando um aceno para falar, ó, o nosso interesse, é isso daqui, e a gente, para mostrar, se a gente pudesse, a gente está fazendo isso, então, essa ainda é a nossa linha, não desistam da gente, olha só, faz um vídeo, aí o Nadalim pega um livro de Eric Vogelin, e dei pau, olha o livro que ele está fazendo propaganda, sabe, você está assistindo o SBT, e dá aquela piscada da Jack T, é isso aí, ó, o Vogelin, depois passa, você vê, a vinda intelectual, Sertilanges, depois, depois, os Lusíadas, mostrando qual é a linha, sabe, que o governo federal, olhando assim, para a educação, falou, a gente quer isso aqui, cara, a gente quer isso daqui, a gente vai chegar lá, aguenta aí, a gente vai chegar, não sei como, está difícil, mas a gente está tentando, essa aqui é a linha que a gente está tentando, a gente está tentando isso daqui, velho, a nata, a nata da nata da nata, e aí, a SECOM, ainda fez aí, um negócio sensacional mesmo, digno, cara, isso aqui vai ser comparado para todo mundo, igual aquela ideia dos heróis, do Brasil, na coisa do 25 de setembro, que pegaram vários brasileiros, marcantes, heróis, que fizeram inúmeras coisas, como a professora, putz, não sei se o nome agora, professora Ellen, ei, me desculpa agora, aquela professora que salvou mais de 30 crianças, que agora estou sentindo, que eu não estou lembrando o nome dela, mas você vê agora, fez grandes personagens, professores, para a gente mostrar, o Brasil teve grandes mestres, não é um país de Paulo Freire, aí mostra o Mal Batarran, um cara que incentivou bastante, a questão da matemática, é o que o Bolsonaro fala, as crianças, tem que aprender a escrever, e fazer conta, aí, o cara da matemática, o governo, gente, o governo está preocupado, olha os nomes que o governo está preocupado, é uma mensagem, o governo está mandando a mensagem, o governo selecionou também o Gilberto Freire, escreveu lá, Casa Grande e a Senzala, inclusive, o legado, que o próprio Secon fala, o livro dele, mostra que o brasileiro, é um povo miscigenado, para de querer dividir, somos todos únicos, ó, luta, inclusive, já bate na luta de classe, Calmax, o recado está lá, escondidinho, escondidinho, Machado de Assis, a importância de realmente dar letra, sabe, saber escrever, o domínio, o Machado, o cara é o gênio do português, o gênio, o gênio, o gênio, do lado, sei lá, o realismo de Machado, sei lá, só tem, acho que, talvez, Dostoiévski, que faz essa mesma análise, né, psicológica dos personagens, depois, ó, o governo também, homenageou, José Guilherme de Melchior, fez uma thread falando, por quê? Porque é um cara que defende liberdade de expressão, sempre defendeu liberdade de expressão, ó, o governo Bolsonaro, olha com carinho essa questão, gente, o governo, em momento nenhum, deixou, faz o que dá, e ainda coloca, irmã Dulce, cara, Deus, pátria, família, liberdade, Deus, sempre lá, irmã Dulce, fez lá toda uma coisa, então, o governo, gente, se comunica, manda as mensagens, sabe, pra bom entendedor, minha palavra basta, só fica ligeiro, galera, só fica ligeiro, e pra terminar o vídeo de hoje, quero terminar isso daqui, mais um prejuízo gigante, para o Foro de São Paulo, 1.6 toneladas de orégano, foi apreendido, após a abordagem de caminhão baú, foram encontrados mais de 2.000 tabletes, em sem saco de scan, que a droga foi carregada em Ponta Porã, e será entregue em Recife, PRF Brasil, então, meus amigos, acredita, acredita no plano, foca nas eleições, foca nas eleições, olha pra Sérgio Moro, Sérgio Moro não tá de brincadeira, olha esse plano, essa ideia de Maia Ministro, gente, aquilo ali, a Arco, é coisa de gente grande, e Alexandre Moraes, né, baixando o tom, o governo, dando a conversadinha, olhando, eu tô otimista, já falei pra vocês, já falei, então, fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, e valeu galera.